Jesus está presente aqui nesse momento Liberando forças de onde não tem De pouco a pouco você se tornou alguém O fardo é grande e não divide com ninguém Você é forte, mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos teus planos Mas o que fere também ensina a viver É na fraqueza que Deus se aperfeiçoou em você Quem estiver adorando não imagina o quanto está sendo difícil A voz ainda embarga quando quer cantar E mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados, mas está aguentando Entre um solo se chora está se superando Crendo que amanhã o dia mal passou Pois a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor Eu não sei qual foi a promessa de Deus pra você Mas acredite que Ele vai cumprir Porque Ele é fiel De pouco a pouco você se tornou alguém O fardo é grande e não divide com ninguém Você é forte, mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos teus planos Mas o que fere também ensina a viver E é na fraqueza que Deus se aperfeiçoou em você Quem estiver adorando não imagina o quanto está sendo difícil Tem que esconder as lágrimas nesse sorriso A voz ainda embarga quando quer cantar E mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados, mas está aguentando Entre um solo se chora está se superando Crendo que amanhã o dia mal passou Pois a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor Quem estiver adorando não imagina o quanto está sendo difícil Tem que esconder as lágrimas nesse sorriso A voz ainda embarga quando quer cantar A voz ainda embarga quando quer cantar E mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados, mas está aguentando Em que um solo se chora está se superando Crendo que amanhã o dia mal passou Pois a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor Existe uma promessa E Deus vai cumprir essa promessa Oh, aleluia! Ele não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Absolutinho Observe